Bateu, ai perdi, botou na boca, tenho certeza que ela mordeu a sua parte de trás da isca. Aí galera, para quem estava com saudade de uma pescaria de barranco, estamos aí de novo fazendo mais uma pescaria de barranco, estou com dois conjuntinhos hoje, estamos no inverno ainda, hoje está um dia até agradável e a ideia hoje é tentar pegar tanto no fundo quanto na superfície, então vamos atrás dos bichos aí com as iscas soft e com os plugs e frogs também, estamos usando hoje matadeira, os frogs da matadeira, estamos usando os plugs aí diversos né, Luke, Yara, o que tiver, e usando o soft da Camalesma, então estou usando a Crazy Move bastante, beleza? vamos lá, vamos atrás dos bichão aí, o Rafa aí comigo, o parceirão aí que está sempre tentando pegar com mais peixe que eu, vamos lá, valeu! ae garoto, tu viu né, dá tempo dela pôr na boca, é Camalesma meu querido, olha no Pumpkin hein, laranjado, te vira, olha aí galera, pescaria de inverno é isso aí ó, iscasoft, estamos usando o Crazy Move da Camalesma, o Rafa acertou aí, anzol lastroado, mostra a montagem, bom, tira ela primeiro Rafa, depois a gente mostra a montagem, eu também né, eu joguei lá, desnorteei ela duas vezes, a gente foi lá e pegou né, quebrei o queixo dela duas vezes, mostra a montagem aí Rafa, olha galera, aqui no caso o Rafa está usando a montagem mais simples que tem, anzol lastroado, snapzinho, importante sempre passar primeiro, passa o anzol, fura a cabeça, depois passa, depois passa, o olho do anzol de volta, para não estourar a cabeça, então aí ó, pegou a traíra, fica a tua né, pegou a traíra, e aí ó tá, isca tá inteirinha, zero bala, dá para continuar, às vezes pode acontecer de cortar, é normal, mas aí, aguentou, mais uma, estão tudo ali cara, tu vê, estão querendo a Pumpkin, cara, eu sempre pincar de laranja aqui, tá, não vai subir, opa, essa é boa hein, pela boca o cara já vê que é boa, não? 2x0 fora o baile né querido, tu deu sorte, que as duas que bateram botaram o anzol na boca, Eu, as duas que bateram, botaram só as pernas na boca Não, soltou E aí, mais uma? Mais uma Show de bola Pô, que bom, cara Tá durando Onde pega, tu vê que dá umas rasgadas Mas vai embora, né? Não, tá inteiro, né? Só que mesmo assim, às vezes tem só tipo garota Vê, gurizada, como é interessante A gente tá pescando em dois aqui Eu tô usando a verde, a kiwi E o Rafa tá usando a A laranja E tá batendo Uma passada minha Seis passadas minha, uma dele já bate Então eu vou trocar também, né? Vamos ver se eu consigo pegar aí Pra mim deu uma batida só E ele já teve mais cinco, seis Então isso é importante também, variando as cores Pra achar o que o peixe tá querendo Aí entra no soft, principalmente no shed Ó galera, vou mostrar pra vocês a montagem que eu tô usando aqui, ó Ó, coloquei um stopper Tá? Aqui tô usando um bullet da camalesma de oito gramas Coloca uma miçanga pra... Tem um pouco de barulho, eu acho legal Pode usar até duas miçangas Se for de vidro, melhor ainda E um offset de 5 barra zero E WG, né? Aqui, ó Essa aqui eu acabei de tirar da caixa, tá? Então como é que faz? Primeiro aqui, ó Passa na... Na cabeça dela, pela frente Quando chegar mais ou menos aqui na fisga Sai Corre até em cima Virou aqui, ó Você vai procurar bem o meio dele Mais pro final Aqui é mais ou menos um dedo Aí, ó Aí ele estaria escado já, tá? Estaria pronto Aí o que a gente faz agora? Destaca aqui as duas perninhas Essas duas aqui, ó Tem que destacar, tá galera? Isso aqui é da injeção E da embalagem Então, ó Segura assim, ó Só destaca essas duas Pronto Ele já vai liberar as perninhas Tá? Pronta pra uso Vamos lá Cavalo Não, né? Não filmei? Cara Eu apertei e não... Cara, perdi a filmagem, galera Olha só O tamanho Dessa cavala Olha aí, ó Nossa Linda, linda Pô, batida Batida seca mesmo Batida de roubar Ah, batida Ah, pensa numa batida, vice Olha aí, galera Pego na Crazy Move Da Camalesma Cor Pumpkin Hã? Ah, um 55 Eu acho que sim, cara Vamos jogar por 20 40 É um 55 Traíra bonita aí, cara Traíra dos seus 1,8 kg Por aí Que linda Vamos fazer umas fotos dela E vamos mandar pra vida Cusco Vamos mandar ela pra vida aí Cavala, bicho Cavala Pro padrão aqui Ela é realmente Muito bonita Ai, 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 ai Vamos soltar ela Já tá recuperada Calma, calma Bonita, hein? Sonjou a água Vamos ver se ela sai devagarinho Olha aí, ó Olha só, velho Que imagem, hein? Isso aí, ó Preservar isso aí, ó Olha que bonita ela indo embora Beleza? Vamos lá Olha aí, galera Pegou uma traíra bonita ali Olha aí, intacto Isso Como eu falei Já falei várias vezes Sou bem honesto em dizer pra vocês Se a traíra pegar Depende como ela pegar Realmente estoura Mas eu já fiz duas pescarias Lá na Billings Eu peguei duas ou três traíras Com a mesma isca E agora também Aí eu peguei uma bonita O Rafa também pegou E tem durado muito bem O Crazy Movie Da Camalisma Aí, ó Inteiras, ó Deu sorte A traíra bateu certo No anzol Não machucou a isca Dá pra continuar usando Vamos lá? Vamos atrás de mais Pode bater, querida Que eu te conheço Ali é certo Aqui também bate Depois do tubo Aqui O que que eu falei? Depois do tubo É matadeira Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Aqui a água sempre Tá mais quente Nós comemos melhor Vamos Aí, gurizada Olha Olha O pato matadeira Cadê o bicho? Acabou Vamos bater uma fotinha Rapidinha aqui Já vamos mandar A bichinha pra vida Aí, ó Do céu da boca Como tem que ser Eita Quase que eu raspo Meu dedo no dente dela Aquela mordidinha Que não cicatriza nunca Vai, galera Vamos mandar pra vida Vai Vamos embora Sempre baita aqui É isso aí, gurizada Pescaria de inverno É isso aí Dificuldade de pegar o peixe Na superfície Deu pra pegar alguma coisa Nos frogs, né Porque consegue Às vezes jogar Numa estrutura Um pouco mais Fechada E tudo mais Mas no plug É bem difícil Às vezes ataca Mas é só rebojo O peixe tá ainda Saindo da situação de inverno Tá começando A entrar na situação De comer bem Então, acho que Os próximos meses Vão ser muito bons Mas é isso aí Pra que vocês Queriam pescaria de barranco Pra vocês Que queriam soft Foi uma pescaria interessante A gente pegou bem Hoje Nas riscas de fundo Escreve bem a água E nos frogs também Beleza? Se você não é inscrito No canal Considere se inscrever E a gente vai chegar Aí rumo Aos Quarenta mil É isso aí Valeu Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí